Amigos e minhas amigas, meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica e essa semana eu estou respondendo o questionamento do João. O João me fez o seguinte pergunta, Silvia, como fazer com relação a um diálogo no meu casamento que eu não consigo ter com a minha esposa? João, presta bem atenção. Se você já está colocando que o seu casamento não tem um diálogo, você não consegue conversar, você fala javonês e a sua esposa polonês, seria interessante nesse momento vocês investirem na psicoterapia no caso do casal, para vocês tentarem entender e estabelecer esses padrões e regras com relação à conversa. A conversa para o casal é fundamental, porque casamento é a união, são duas criações completamente diferentes e que vocês precisam ter uma boa junção juntos para vocês conseguirem conversar e se entender, João. Invista na psicoterapia de casal para você realmente entender e conseguir administrar essas situações onde você não está conseguindo, ok? Eu espero ter esclarecido sua pergunta, faça como o João, onde sua pergunta também foi diferente com o psíquico, ok?